Sessão 3ª. Dos impostos do município. Artigo 132. Compete ao município instituir impostos sobre. Inciso 1º. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2º. Transmissão intervivos de qualquer título, por ato oneroso. Talínea A. De bens imóveis por natureza ou acessão física. Talínea B. Direitos reais sobre imóveis excetos de garantia. Talínea C. Sessão de direitos à aquisição de imóveis. Inciso 4º. Serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência estadual, definidos por lei complementar. § 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo, a que se refere o artigo 182, § 4º, inciso 2º, da Constituição Federal, o imposto previsto no inciso 1º, poderá Inciso 1º, ser progressivo em razão do valor do imóvel, e Inciso 2º, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. § 2º. O imposto previsto no inciso 2º. A linha A. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo, se, nesse caso, a atividade preponderante do adquirente, for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. A linha B. Compete ao município de Amparo, quando bem estiver situado em seu território. Seção 4ª. Da participação do município nas receitas tributarias. Artigo 133. Pertence ao município. Inciso 1º. O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda, proventos de qualquer natureza, inclusive na fonte, sobre vencimentos pagos a qualquer título por ele, suas autarquias e fundações que institua, e mantenha. Inciso 2º. 50%, 50%, do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados. Inciso 3º. 50%, 50%, do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território. Inciso 4º. 25%, 25%, do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. § 1º. As parcelas de receita pertencentes ao município, mencionadas no inciso 4º, serão creditadas conforme os seguintes critérios. A linha A. 3 quartos no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviço realizadas em seu território. A linha B. Até 1 quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual. § 2º. Para fins do disposto no § 1º, a, deste artigo, lei complementar federal definirá valor adicionado. Artigo 134. A União entregará 22, 22, inteiros e CINCO, O5, décimos do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e sobre produtos industrializados ao fundo de participação dos municípios. § 1º. As normas de entrega desses recursos, serão estabelecidas por lei complementar, em obediência ao disposto no artigo 161, segundo, da Constituição Federal, com o objetivo de promover o equilíbrio socioeconômico entre os municípios. Artigo 135. O Estado entregará ao município 25%, 25%, dos recursos que receber da União, a título de participação no imposto sobre produtos industrializados, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, primeiro, e segundo, da Constituição Federal. Artigo 136. O município divulgará até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributaria entregues, e a expressão numérica dos critérios do rateio.